Tô com um vídeo de Medjugorje aqui pra fazer pra vocês que é um negócio sério, você entendeu? O indivíduo vai, a mulher tá em transe lá vendo Nossa Senhora, tá certo? Se ela tá em transe vendo Nossa Senhora, ela tá em transe e não tá vendo mais nada. O sujeito chega com o dedo no olho dela, ela faz isso. E era pra provar, era pra ela provar, o indivíduo que fez isso não tava de maldade, é um cara que defende Medjugorje, ele se decepcionou muito inclusive, era pra provar que realmente ela estava em transe, o que ele não sabia é que não foi bem assim, a desculpa dela. Ah, eu fiz isso porque nessa hora eu vi Nossa Senhora derrubando a criança, o menino Jesus, e aí eu fui pra socorrer, eu tentei pegar o menino Jesus pra não cair no chão. Primeiro lugar, Nossa Senhora nunca derrubou o menino Jesus, gente, eu tive dois filhos, nunca derrubei nenhum deles no chão. Imagina Nossa Senhora derrubar o menino Jesus. Segundo lugar, Nossa Senhora tá aqui na frente e eu tô aqui, tá certo isso? Nossa Senhora aqui na frente e eu aqui, supondo que seja eu o vidente. Se ela vai derrubar o menino Jesus e eu por impulso, por reflexo fui pegar o menino Jesus, eu faço isso, ó, eu vou pra frente, eu não vou pra trás. Entendeu? Aí eu pergunto pra vocês se dá pra gente levar a sério essas coisas. Mas em Montreal, Canadá, um professor de parapsychologia decidiu investigar. Louis Belanger tomou a câmera videocamera para gravar os filhos em sua trance regular. Mas ele diz o que ele gravou causou a questão do estado de ecstasy que os filhos experimentaram. Quando eles veem a Virgem Maria, os visionários dizem que eles estão totalmente desconhecados do ambiente, que eles não entendem outras pessoas, que eles não veem outras pessoas, que eles estão completamente concentrados na aparência da Virgem Maria. Belanger set up his câmera e sat back to watch. Now, they made the sign of the cross, and they begin the prayer, Our Father. And during that prayer, suddenly, there is the beginning of the ecstasy, he kneeled down, and they are in contact with the Virgin Mary. If they're truly in ecstasy, nothing should distract the children. But suddenly, to Belanger's later amazement, an onlooker called Jean-Louis jabbeds his hand towards Vitska on the right. At the moment of filming, I did not see that. Just afterwards, I saw that there was a commotion in the chapel, and everybody was disturbed because Vitska had reacted. Jean-Louis made a threat gesture against the eyes of Vitska, towards the eyes of Vitska, and she reacted. And it was, for Jean-Louis, an important disappointment. Still frames from Belanger's video at the moment of the hand lunging at Vitska show her clearly recoiling from the jabbing fingers. Then the fingers of Jean-Louis are going back, still no reaction from Vitska, a slight reaction, closing of her eyes. And then, on the next picture, you have the spectacular movement of the face of Vitska. She is reacting, going back. After the ecstasy, I had forgotten to stop the camera, and suddenly Vitska comes in with somebody else. She wanted to explain why she'd moved. In her trance, she'd been trying to prevent the Virgin from dropping the infant Jesus. So, she said, when I arrived in the chapel, and everything was okay, when the ecstasy began, I saw nobody, and I hurt nobody, except the Virgin Mary. And the Virgin Mary had the infant Jesus in her arms. And suddenly, I thought, said Vitska, that the infant Jesus would fall on the floor. So, to impeach that, I made a gesture to impeach the infant Jesus to fall on the floor. And she thought that it would explain the reaction that she had against the threat gesture made by Jean-Louis. Then, I ask you, if it's possible to take it seriously. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A CIDADE NO BRASIL